Acabou caindo ali, talvez vai ser finalizado E TH, já começou a trocação aqui, hein? Já começou a trocação, o Gush foi de bocão, tomou trilhões Repause, consegue salvar o Gush E a situação aqui com a Lauda, o Jordan quase que cai Cozinho ali, virando passageiro da Agonia, relando o kit Vamos ver aqui, porque o Bac já tá naquela parte mais anterior Tendo visão de cima pra baixo, pra mandar bala, hein? Pra mandar bala, enquanto isso Cozinho tá quebrando o gelinho Pra poder sair e ficar tudo certo, né, Su? Pra ficar tudo certo, e ó, eu acho que Lauda vai querer dar volta por cima agora, hein? Não vão querer cair cedo E ei, olha aí, Tete Eitaço, Games, e olha o que o Complex fez Mandou bala pra cima da Albank E agora, meus amigos, é Lauda pra cima deles, querendo devastar com tudo O menino Cozinho já subiu ali, já liberou aquele dano Vamos ficar ligados, porque já era, já foi Deus e sim Bora nessa segunda queda E é isso 9 kills Tá dando mais um ruxadão ali Vai o Elzin com o Bac Vamos ver, vamos ver Porque o Tuzinho também já tá muito bem posicionado Tentando pegar aquele pixel ali em cima Daquele galpãozinho que tá a equipe da Ninja Vamos ficar atentos, porque Ninja já tá marcando ali a equipe da Lauda Enquanto o Jordan lá, ó, já tá abrindo de novo Vai querer flanquear E duas K98 na mão do Jordan Choque acaba aí eliminando o Ice Vamos ver, porque a Ninja só tem um menino boi que tá ali na contenção Tá com sua K98 e sua MP40 pronto pra mandar balaço Enquanto o BSR ali, DS, o Choque Todo mundo ali concentrado naquela casa de dois andares, hein? Todo mundo, e olha o que a SS vai ter que fazer Tem muita gente ao redor deles A equipe da Lauda que tá dominando aquele cintro ali da represa Não sei se a SS vai ser tão efetiva e conseguir sair dali não, hein, Su? Que final, hein, Tete? Vai ser um final de safe lindo, maravilhoso, hein? Vai ser um final lindo pra vocês E já tá tendo ruxada a Su Games que o menino Chotes nunca quer perdoar Tá aqui pegando aquele gajinho só mandando balaço pra cima Enquanto o Novi já decolou um ali, meu amigo O Tuzinho ficou pelo caminho Só tem o Novinho agora pra contar a história Que tá sendo bastante alvejado pela equipe da BDL SS aí, deixa essa sala Mas vamos ficar atento Porque a Lauda tá pegando aquela parte mais anterior Ali sobe, servando de um lado Enquanto o Jordan já mandou o Novinho ali pra casa Vamos ver, vamos ver A Lauda que tá dominando o centro Já mandou balaço O menino Jordan já deixou no chão Já matou o Elty E é isso Vamos ficar atento porque agora é reta final O Baque acabou caindo, mas o Jordan também não tá perdoando Conseguiu finalizar um Conseguiu mandar bala E é Uuuuh Oida Mãe Oida Mãe Oida Mãe Oida Mãe Obrigado.